Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como é que o gestor da unidade de saúde visualiza no módulo central de procedimento as suas reservas para realizar uma confirmação de reserva, tá bom? Então vamos aqui, central de procedimentos, eu vou me logar com o login já de costume, utilizado por vocês na unidade de saúde, o cliente é a unidade de saúde de vocês, como eu sou logada como SMS, eu entrei como SMS, estabelecimento de saúde é a unidade de saúde de vocês, a ocupação vai depender da categoria e o submódulo é o central de procedimento. Vamos entrar e aqui ele vai me mostrar o módulo central de procedimento. O campo mais utilizado por vocês gestores é esse daqui, é o de fila de espera, tá certo? Vamos clicar nele e aqui ele vai me gerar os filtros para que eu possa visualizar essas reservas. O procedimento eu vou deixar todos os procedimentos porque eu quero visualizar todos os usuários que tem reserva na minha unidade de saúde. O estabelecimento de saúde da unidade de saúde de vocês já vai estar preenchido, porque vocês são vinculados à unidade de saúde. No caso, eu vou escolher uma unidade de saúde porque eu tenho acesso a todas as unidades de saúde de Fortaleza. Então vamos escolher aqui uma unidade de saúde qualquer. Vamos escolher aqui o freitito, tá? Eu posso fazer essa pesquisa por usuário, se de repente tem um usuário lá na minha coordenação querendo consultar, eu posso ir especificamente no nome dele, na fila dele em específico, mas eu vou deixar em branco porque eu vou trabalhar de uma maneira geral com todas as minhas reservas na unidade de saúde. Quantidade máxima? Eu vou deixar 500 porque eu acredito que em cada unidade de saúde por dia não tenha mais de 500 reservas. Então meu tipo de consulta, aí aqui eu vou escolher, ó, apenas as reservadas, tá? Tipos de priorização eu vou escolher todas porque vai sair todas as prioridades, baixa, média, alta e prioridade emergencial. Vou deixar por ordem crescente e vai ordenar por usuário em ordem crescente, por letra alfabética, tá? Vamos aplicar aqui. Ele está carregando, pronto. Eu tenho no freitito 23 reservas, são 23 usuários com reservas. Percebam aqui que eu tenho duas folhas, tá? De reservas, ok? Cada folha só me mostram 20 usuários. Então vamos aqui, ó. É, tá vendo, ó, começa com a letra A e termina no P, no caso é um paciente que teste. Então como é que eu faço para eu fazer a confirmação dessa reserva? Lembrando que lá no módulo administrativo foi ensinado no vídeo anterior como eu visualizo o meu relatório de fila de espera para eu identificar só as reservadas. Eu imprimi essa relação e eu vou fazer as ligações. Caso a dona Ana Angélica estivesse na minha relação e eu liguei para ela, ela compareceu à unidade de saúde, ela está aqui agora comigo, sou gestora ou ela está no NAC, né? Então o que é que eu faço? Eu seleciono ela aqui na fila, clico no nome dela, essa linha vai ficar toda em azul e eu vou agendar, ou seja, eu vou fazer a confirmação dessa reserva. Aqui eu vejo os detalhes da data e da hora do agendamento, dá para o dia 18 de outubro de 2021, é às 10 horas e 18 minutos, se eu não me engano é isso. Na Policlinica, Dr. João Pompeu Lopes Randall, com a profissional Ana Carla, é uma ultrassonografia de tireóide. Como é que eu faço para confirmar essa reserva? Clico aqui em confirmação de reserva e ele já automaticamente vai gerar o boleto e eu vou só imprimir. Como eu não estou com a paciente aqui do meu lado, para eu confirmar realmente essa consulta, eu não vou fazer isso, tá certo? E se de repente na ligação que o meu administrativo fez, a Ana Angélica, ela de repente disse que já fez esse ultrasson de tireóide. Então eu vou fazer aqui o cancelamento, nesse íconezinho, nesse xzinho, o cancelamento da reserva. Quando eu clico nele, ele vai me perguntar se a paciente, se eu desejo excluir ela da fila. Então se ela já realizou, eu vou cancelar e excluir da fila. Ele vai me pedir um motivo. Então lá você vai relatar que a paciente já realizou o procedimento, tá? Quanto mais informações, melhor. Se eu souber onde foi e qual foi o dia, registra também essas informações. Se ela, por acaso, não quer nesse momento, porque, sei lá, no dia vai ter algum imprevisto, ou tem uma outra consulta, ou vai viajar, ou não tá. Eu vou cancelar ela e vou deixar permanecer ela na fila. Ele não vai me pedir justificativa, ok? É isso, nessa breve explicaçãozinha aqui, vocês aprenderam como é que faz a confirmação ou o cancelamento da reserva. Eu vou sair, que é pra não alterar a fila da paciente, tá bom? Espero ter tirado aí as dúvidas de vocês. Tchau, tchau.